Fala pessoal, meu nome é Bruno Mandira e nesse vídeo eu vou falar de Polygon e como ela pode salvar a rede da Ethereum. Antes de mais nada, se você gostar desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho. A Polygon surgiu através de uma dificuldade da rede da Ethereum. Para quem não sabe, o objetivo principal da rede da Ethereum é permitir os aplicativos inteligentes. Os aplicativos inteligentes permitem que uma coisa seja feita em blockchain se uma outra condição for cumprida. E isso amplia muito a utilização das blockchains e a capacidade delas de se adaptarem a protocolos e a funcionalidades distintas. Vale ressaltar que as outras blockchains podem ser utilizadas, por exemplo, para transações entre moedas. Vamos supor que eu queira vender para você um Ethereum e em contrapartida a gente combina que você vai me pagar $3.000. Se eu te enviar um Ethereum antes de você me enviar os dólares, você concorda que tem pouco incentivo para você me enviar os dólares? Justamente porque numa rede de blockchain todo mundo é identificado através de um código que é uma chave pública e que não mostra quem é o real dono daquela carteira. Por consequência, eu não vou poder te cobrar na vida real, não vou poder te cobrar no mundo físico. E você pode simplesmente não me pagar por aquela transação que a gente concordou em fazer. Para isso, os aplicativos inteligentes podem ter uma função que diminua essa dificuldade. Criando, por exemplo, um condicional que eu só envio a minha Ethereum para você se você me pagar $3.000 no mesmo instante. Esse condicional permite que a gente faça a troca de ativos. E a rede da Ethereum, ela tem o advento dos smart contracts, que são justamente os contratos inteligentes aonde você escreve essas funcionalidades e faz com que elas aconteçam. É por isso que a rede da Ethereum tem uma perspectiva tão positiva, porque ela permite que a gente amplie muito as capacidades de uma blockchain e a rede da Ethereum é a principal blockchain em termos de tamanho que utiliza desses smart contracts e que tem protocolos inteligentes e funções sendo aplicadas naquela rede. Só que quais são os problemas da Ethereum? O principal deles é a lentidão e o preço daquela rede. Para você fazer uma transação ou utilizar um protocolo dentro da rede da Ethereum, muitas vezes você tem que esperar muito tempo e você paga muito caro. Vamos supor as outras redes. A Cardano, por exemplo, tem a capacidade de fazer entre 100 e 200 transações por segundo. A Polkadot tem uma capacidade de você fazer mil transações por segundo. Já a Ethereum pode fazer somente 30 transações por segundo. Na prática, é como se você estivesse tentando entrar num show e a a capacidade de processamento das pessoas que estão vendo os ingressos é de 30 pessoas por minuto, só que estão chegando mil pessoas por minuto. Logo, a fila vai ficar muito longa e esse é justamente o problema da Ethereum. A Polygon é uma solução para esse problema justamente através do que a gente chama de Sidechain. A Sidechain é uma blockchain separada que faz a validação das transações de uma forma separada também e resume essas transações para a rede principal. Então, no mesmo exemplo que eu falei do show em que existem muitas pessoas chegando para a capacidade de processamento dos ingressos, é como se você criasse uma nova fila, com uma capacidade de processamento bem maior. E aí, a pessoa que está pegando os ingressos vai na fila principal e depois entrega o resumo somente de quem passou na fila secundária para a principal. Se o resumo contê 100 transações, 100 ingressos contados, a pessoa que está validando vai ter que olhar uma vez só o resumo, o que contaria como uma pessoa, ao invés de ter que olhar os 100 ingressos separadamente. A Sidechain faz justamente isso, ela processa múltiplas transações em uma blockchain separada e fornece um resumo para a blockchain principal, no caso, a blockchain da Ethereum. Por resumir as informações, a Polygon tem uma capacidade de processamento muito maior e amplia essa capacidade de processamento da Ethereum. Só para você ter uma noção, a Ethereum, como eu falei, processa 30 transações por segundo, enquanto a Polygon processa 7 mil transações por segundo. Isso impacta não só a quantidade de transações efetuadas por segundo, mas também o preço. Além de ser mais rápida, a Polygon é muito mais barata. E por que é que a Polygon pode salvar a Ethereum? Hoje em dia, você tem muitos protocolos, muitas blockchains que tem como objetivo aumentar a escala dessas blockchains que permitem Smart Controls, ou seja, que permitem esses aplicativos descentralizados e essas funções sendo efetuadas em blockchain. No entanto, muitas dessas redes possuem códigos distintos do que o código utilizado na Ethereum, que é o Solidity. Por consequência, na hora que um programador for migrar o seu protocolo da rede da Ethereum para uma outra rede para ganhar escala, ele vai ter que reprogramar tudo do zero. A Polygon também permite a criação de Smart Contracts e também tem DApps dentro do seu ecossistema. E o criador dos DApps dentro da Ethereum pode simplesmente migrar dentro do mesmo código, na mesma linguagem, que continua sendo a Solidity. Por isso, é muito simples fazer essa migração. E muitos dos protocolos que estavam em Ethereum passaram a migrar para a Polygon para ganhar essa capacidade de processamento, escala e para se tornarem mais baratos. Hoje, a Polygon conta com mais de 6 mil aplicativos produtos descentralizados, dos quais muitos migraram da Ethereum. E como se investe na Polygon? Então, na hora de se investir em Ethereum, por exemplo, você pode comprar o token nativo da Ethereum porque esse token tende a se valorizar na medida em que novos protocolos forem sendo anexados àquela rede. Isso se deve ao fato das transações dentro da rede da Ethereum precisarem de Ether para serem validadas. Então, na hora que você quer fazer alguma função ou usar algum protocolo na rede da Ethereum, você vai ter que pagar uma taxa em Ether para fazer isso. Por consequência, quanto mais protocolos estiverem naquela rede, mais Ether será demandado para pagar as taxas de transação. E quanto mais Ether for demandado, maior o volume de compra, maior a demanda por Ether e, por consequência, essa maior tende a ser o preço. No caso da Polygon, é o mesmo modelo, só que o token nativo não é mais o Ether, é o MATIC. Então, na medida em que mais protocolos forem migrando ou sendo criados na Polygon, você vai ter uma maior demanda para serem pagas taxas de transação no token nativo, que é o MATIC. É por isso que a Polygon tem um potencial de valorização grande e ele pode ser capturado através do token de MATIC. E você, já conhecia a Polygon e sabia como ela poderia salvar a Ethereum? E já investe também no token MATIC dentro dessa tese? Deixe aqui nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho. Um abraço e até a próxima.